Música Plante a semente da bondade através de cada gesto Na terra onde passar, deixe sempre o manifesto a favor Do bem sem distinção de queda ou cor Pecar mas sempre carregar consigo um grande amor Onde eu for, sinais eu deixarei no ambiente Pra que sejam repassados numa corrente crescente Desse jeito, serei persistente nos meus feitos Tocando o fundo do peito, me dando alguns sujeitos pra melhor Pois todos tem dentro de si um dom maior E o seu lado bom irá reinar Se a metade ruim não espanque E assim haverá de ser Não fica pra posteridade a nobreza dos seus feitos Mas não, pra me sentir, pra ter conceito Ser perfeito e sim Mostrar coragem, dar a cara pra bater se necessário Fazer acontecer, mexer no imaginário Fazer fluir pensamentos bons Usa o fluido dos dons Pra que as intenções possam seguir no som Se identificar com quem tem o mesmo pensamento E sabe se manter sobre qualquer tormento Vou carregar comigo a lealdade E crer que ela está acima da fidelidade É assim que vou prosseguir Espírito benevolente Pra quando chegar a hora de eu partir que sigam a corrente Fortaleza correndo onde passar A pureza do ser irá surgir E assim nessa terra ficará só beleza Quando eu partir Deixo que é bom pro mundo onde passar A pureza do ser irá de surgir E assim nessa terra ficará só beleza A pureza do ser irá surgir Então vejo o desejo, transcende meu verde olhar Sentimento único, simples de explicar Conheces minha aula, ninguém pode imaginar Meus caminhos cruzam seu em sinal de harmonia Inocentes sorrisos me trazem nostalgia Do céu cinzento, semblantes de preocupação Desejos egoístas assolam minha nação Sangro meu coração, observo a imensidão Por instantes eu reflito, procuro motivação Pra que a poesia jamais seja ilusão Sou lúcido poeta, amante da paz Procurando soluções porque hoje nem as vejo mais Mesmo que aos trancos e barrancos Muitos sem vão duvidar no peito sentimentos Francos mantendo o brilho no olhar Guiado por meu coração nesse terreno obscuro Planto aquilo que acredito pra colher no futuro Existência iluminada pronta pra qualquer parada Jogo a semente no solo nessa longa jornada Fortalecendo essa corrente invisível Fazendo com simplicidade o que parece impossível Porque sem amor nada se constrói E a maldade é um sentimento que as virtudes corroem Por isso faço bem sem nunca olhar aqui Talvez assim a humanidade vá um passo além Fortaleça a corrente onde passar A pureza do ser irá surgir E assim nessa terra ficará só beleza Quando eu parto